Salve rapaziada, Draken aqui! E hoje tamo de volta com o prota mais sortudo da temporada Que tem como objetivo virar um vampiro Só que pra isso ele teria que se apaixonar pela Nasuna-san Que também é uma vampira né tropa? E muito lindo inclusive Já se inscreve aí no canal antes que você se esqueça né? Rumo aos 20k E bora pro vídeo! O episódio começa com Yamori Kou saindo de mansinho de madrugada Assim como na análise passada, tá ligado? Só que desta vez ele tinha motivo E era justamente pra ir atrás da Nasuna-san É agora que ele vai querer madrugar mesmo, na moral E ela vem com um papo de que aquilo que eles estavam fazendo não tava certo Porque assim, dependendo da situação Chupar o sangue de outra pessoa pode fazer com que ela se transforme em um vampiro também Então pros vampiros isso é considerado... Bem, como eu posso explicar de maneira sutil? Fazer putaria! Nada que só dele mostrar o pescoço deixa ela toda sanhada, tá ligado? Ai eu não falei na análise passada Mas a Nasuna é um tanto quanto diferente, digamos assim Pois ela fala putaria com muita facilidade Tipo, toda hora, tá ligado? Só que ela não consegue ouvir o Prota falando que vai se apaixonar por ela Que fica toda baitolinha Não faz muito sentido, mas tudo bem, né pô? Já no outro dia, ou melhor, na outra noite Vemos o Prota procurando pela nanacusação Pois eles ainda não tinham um lugar pré-definido pra se encontrarem, né pô? Muito menos um meio de comunicação E ele fica perambulando pela cidade por um bom tempo Pode até achar ela em cima do poste No pique do Batman, tá ligado? Entenderam a piada? Batman, o cego, vampira... Deixa pra lá, deixa pra lá Sarve! Eu tô amocota te caçando, pô Onde é que você tava? Ah, eu tava procurando alguém pra comer... Digo, pra chupar o sangue Suco butarada Oh, qual foi? Daí eles tem um papo torto lá de ela fazer isso com qualquer um E parece que o Prota tá começando a sentir ciúmes, tropa Só acho, só acho Daí o Yamori vai direto ao ponto e pede o número de telefone dela E a deixa muito feliz, inclusive Pois ela sempre quis dizer isso Opa, você tem zap? Ah, eu não Ah, eu também não, cara Oxe, então por que perguntou, carai? Ela disse que não tinha celular É, pois é, nem eu acreditei Mas lembra de algo e vão correndo até a sua casa Onde ela acha um telefone guardado Caraca, um Nokia tijolão Nunca tinha visto um de perto Como a Nazuna não ia ficar com um telefone desse tamanho com ela o tempo todo Muito menos comprar um novo, né? Porque, muito caro O problema de comunicação ainda tava de pé Mas quem quer saber disso, né, pô? Ela deita na cama e chama o Prota pra se juntar a ela E pedindo desse jeito, até eu aceitava, na moral E como ele não é bobo, né? Deita, mas fica ali pensativo Só pra ela fazer isso com qualquer um Tá ficando maneiro, hein? Tá ficando maneiro Mas o Yamori recusa, deixando muito irritada Já que ele tinha prometido antes, né, pô? E o leque diz pra ela sair e procurar por alguém Já que ela faz isso com qualquer um E a revelação vem agora, tropa A Nazuna diz que não estava procurando por qualquer um E sim por ele, rapaziada Dizendo também que não é fácil encontrar alguém com sangue tão gostoso quanto dele Que parece o deixar feliz de alguma forma Tanto que ele a deixa chupar o sangue dele, né, pô? Então tá confirmado Ele literalmente tá sentindo ciúmes dela, rapaziada E como ele mesmo diz que quer ver ela todos os dias Podemos dizer que está um passo mais perto dele se apaixonar por ela, né, não? Enfim, já na outra noite ele procura por ela em todas as partes E novamente acaba não encontrando Mas sim a própria Nazuna que acha ele Só que dessa vez o Yamori leva uma espécie de relógio Que na verdade é um transmissor E pode ser usado como um telefone Que deixa ela muito animada querendo mesmo é brincar com o bagulho, tá ligado? Daí o Yamori explica que no passado ele havia visto esses relógios de transmissão Em uma loja de brinquedo e decidiu comprar Mas como ele não tinha nenhum amigo na época Colocou em cima do telefone do prédio dele Pra que alguém aleatório pegasse e entrasse em contato com o próprio Ah, pra quem não tinha nenhum amigo Até que foi uma boa ideia, né, pô? Porém acabou que alguém achou o relógio Mas não falou nada E muito menos entrou em contato com ele através do comunicador Pois é, só perdeu dinheiro mesmo, tá ligado? E eu tô aqui com essa porqueira até hoje Caraca, foi tão engraçado assim, véi? Depois de um tempo eles se separam pra testar os comunicadores, né? E o Prota fica todo filosófico, cacá Caraca, eu tô sozinho agora Se bem que agora estar sozinho não é querer ficar sozinho Caraca, vou anotar isso, ó Bom dia, ou devo dizer, boa noite, agente Twilight Caraca, isso é Spike's Family, né? E realmente os transmissores funcionaram numa boa Tanto que ambos ainda dão aquela zoada básica Parecendo até um casal, fi Agora vai dar certo Mais tarde eles decidem ir até o terraço do colégio dele E a Nazona comenta que a noite até mesmo a escola que ele odeia se torna divertida É claro agora que não tem nenhum a rombar E ela ainda mete outro chupão no Prota Que por alguma razão acha aquilo nojento E eu vou lembrar dessas palavras aí Talvez seja importante no próximo episódio, eu não sei Até que ele finalmente se toca Que ela fica toda baitolinha Quando é tratada de uma certa forma E até começa a chamar de Nazona Chan Só pra deixar mais envergonhada, tá ligado? Se vocês não sabem a diferença entre San, Chan e Sempai Pelo amor de Deus, para agora e vai pesquisar isso no Google Porque eu também não sei Se quiser deixar nos comentários aí, tamo junto E vemos ele voltando pra casa já de manhã Até que aquele reloginho dele toca Só que não era o que ele conversava com a Nazona E sim o que ele deixou na entrada do prédio quando pequeno E sério, rapaziada Podia ser tanta gente Um familiar, um professor, uma véia Mas não, era justamente a mina que ele deu um fora Olha que maneiro, cambada E o episódio ainda acabou dessa forma Vai tomar no... Tô animado pra saber no que isso vai dar, hein Mas no fim foi isso, tropa Deixa aquele likezão que vai tá me ajudando demais, né? Cês tão ligado Tamo junto e até a próxima